Maria de Nazaré E sem perceber, me vejo a rezar E o meu coração se põe a cantar Pra Virgem de Nazaré Menina que Deus amou e escolheu Pra Mãe de Jesus, o Filho de Deus Maria que o povo inteiro elegeu Senhora e Mãe do Céu Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Maria que eu quero bem Maria do Puro Amor Maria que fez o Cristo falar Maria que fez Jesus caminhar Maria que só viveu pra seu Deus Maria do povo meu Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Mãe de Jesus Mãe de Jesus A CIDADE NO BRASIL